No centro do gol, atenção, expectativa do mundo do futebol. Banezi vai para a bola, atenção, correu, bateu, 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 bateu por cima, bateu forte por cima, errando Banezi. Olha a parte do Brasil, Roberto. Começamos com o pé direito de Banezi. Jogou tudo no tempo normal na prorrogação, mas agora Banezi. Que sorte do Brasil, recebe o consolo do Paiuca, pegou mal, mostrou quem é zagueiro, por baixo da bola subiu. Sai na frente o Brasil, Márcio Santos vai bater. Agora é a vez do Brasil, depara-se Márcio Santos para fazer a cobrança. O Brasil já está na frente porque parece perder o pênalti, mas não por cima. Agora é a vez de Márcio Santos, atenção, expectativa. Vai marcar o gol, vai correr para a vara, a Sessão disparou uma bomba, despediu. Defendeu o Paiuca, defendeu o Paiuca, o tirambasso de Márcio Santos, Carlos César Pinguim. Ele bateu lá do direito, o Paiuca, como queremos redimir a falha do grande ídolo também desta seleção. O Banezi que chutou para fora, ele foi lá e fez a defesa. Paiuca defendeu. Cada time bateu um penal, ninguém marcou ainda, 0x0. O primeiro a bater foi o time italiano, chutou por cima a Márcio Santos, chutou e pegou o Paiuca. Agora vai bater a Itália. Agora é outra vez o time da Itália. Vejamos ali. Albertini. Albertini para a batida. Preparar-se de meta, Albertini vai bater pela Itália, toma curta distância, chegou, bateu o gol. Gol de Albertini para a Itália, Carlos César Pinguim. Bateu Albertini, tranquilidade. Bola no futebol, gol. E a solução vai ao delírio. Vai bater Romário. Segundo penalti a ser cobrado pelo Brasil. Até agora 1x0 para a Itália. Só que a Itália já chutou duas vezes. O Brasil só uma. O Brasil vai bater pela segunda vez. Agora é com Romário. Muita tranquilidade aparente. Ele vai, atira, põe a bola um pouco na frente de onde devia. O árbitro corrige. Agora está correto. Toma média distância Romário. Baluca no meio do gol. Prepara-se Romário. Correu Romário, pé direito, atirou, gol. Gol de Romário de penalti para o Brasil. Um para o Brasil, um para a Itália. Roberto Mabra. A exemplo de Albertini. Também no canto direito. Bateu bem na bola. Pé direito nela. Canto direito. Coleiro para o canto esquerdo. Romário marcou para o Brasil. Agora é Vani quem vai cobrar a terceira penalidade máxima para a Itália. Põe a bola da marca. É Vani para fazer a cobrança. A Itália já fez duas cobranças. Atenção. É Vani ajeita. Caniglasa Mendes que arredonda. Taparel no centro do gol. Pega essa bola, Taparel. Pega essa bola, Taparel. Evani toma pouco distância. Corrente ação. Chute é forte. Gol da Itália. Gol da Itália. Dois a um. Evani. Evani. Hein, Carlos Sérgio? Pinguim. Perna esquerda. Um chute fortíssimo. Sem chute para Taparel. Agora é a vez de Branco. Hein, Roberto? Branco. Branco. Que já fez o gol de falta contra a Holanda. Saindo tranquilamente para colocar a bola. Ele, camisa seis. Tranquilo no lance. Branco. Branco. Vai ele ajeitando. Branco vai bater para o Brasil. É a terceira cobrança do Brasil. Prepara-se, Branco. O Brasil está perdendo de dois a um. Nas cobranças de pênalti. Atenção, quem sabe. Branco empata para o Brasil. Tão a grande distância. Ele chuta forte. Vai para a bola. Branco. Branco de perto a canhota. Vai disparar. Perto a esquerda. Atenção, disparou. Para a pasta. Gol, 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 gol. Brasil. Brasil. Branco empata. Dois a dois, Roberto. Categoria do nosso Branco. Ele mandou o Paiuca para a direita e meteu com a perna esquerda no canto esquerdo. É um jogador experiente, frio, guardou e voalou tudo. Branco para o Brasil. Daniele Massaro, veterano centroavante no Milan. Vai bater o quarto pênalti da Itália. Prepara-se o homem das chuteiras vermelhas. Daniele Massaro. Vai bater Massaro para a Itália. A Itália vai bater o seu quarto pênalti. Correu Massaro, atirou Massaro. Acendeu Tafarel. Aí, Tafarel. Continua o placar de dois a dois, mas o Brasil pode passar na frente agora. Ô, Roberto. Tafarel. Tão Tafarel foi lá. Virou o Brasil. Está na frente agora. Quem sabe, Dunga. Dunga número oito. Outro experiente. Dunga vai para a batida, filha. Vai bater Dunga. Ajeita com muito carinho na marca da Cal. Vai bater Dunga o quarto pênalti do Brasil. Pode colocar o Brasil na frente. Atenção. A Itália já perdeu dois. Brasil perdeu um. Vai na Dunga. Correu Dunga para a mana. Bateu. Gol. De Dunga para o Brasil. Três a dois para o Brasil. Alô, Tafarel. Pega agora, Tafarel, que tudo está resolvido. Alô, binguim. O Brasil é campeão do mundo. Tunga. Agora é com você, Tafarel. O Brasil já é campeão, Vili. Prepara-se, Roberto Bajo, para fazer a cobrança. Atenção e perde o Brasil. É campeão mundial de futebol. Atenção nas cobranças de pênaltis. Atenção, expectativa, emoção do mundo do futebol. O mestrado Roosevelt. É a decisão da terça e paquinha da Copa do Mundo. Prepara-se, Roberto Bajo. Atenção. Vai para a bola, de perda direita, chutou. Para, 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 Brasil, 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 campeão. Brasil, campeão, campeão. Brasil, Brasil, Vili. Brasil, tetra, campeão mundial. É o da loucura, o estádio. O Brasil é o maior do mundo. Brasil, tetra, campeão mundial dos futebol. Veteu lá dentro, veteu lá dentro, Dunga. Seu sorte, Tafarel Gringão. E o Brasil é campeão. Tetra, campeão mundial de futebol Brasil. Alô, Roberto. A emoção é forte. O Brasil é campeão do mundo. Que alegria deve estar agora no Brasil, Alemão. Felizmente, o Brasil sai com o título. Alô, Tino, como está o Brasil agora? Rindo à toa, o Brasil conquista o seu quarto campeonato mundial. Campeão é o Brasil, Cargalha Pinguim. Como Cargalha, a maior parte da torcida brasileira. Contra os poucos coberos que não acreditavam nesse time. um time equilibrado, foi dificílimo hoje, um sufoco, mas ganhamos com toda a justiça, porque fomos um pouco melhores do que esse ótimo time italiano, ganhou o Brasil o melhor time da Copa, o Brasil quatro vezes campeão do mundo, dessa da torcida brasileira em Los Angeles, Oswaldo daria coragem para dizer a verdade. Uma vitória dramática, uma vitória emocionante, uma vitória que a seleção brasileira dedica agora a Ayrton Senna, com uma faixa no centro do campo, com os jogadores todos dando a volta, dedicando o título ao nosso campeão mundial que morreu. Os italianos estão no centro do campo, foram dignos vice-campeões do mundo, e agora a festa emocionante aqui em Pasadena, na Califórnia, onde o Brasil acaba de ganhar o Tetra. Agora, meu caro Ville, está sendo formado um cordão de isolamento para que os jogadores venham até aqui, onde está a comissão de direção da FIFA, para a entrega do troféu de tetracampeão brasileiro. Mas a festa ainda lá no campo, continua em Pinhuê.